Música Vem Jesus a procurar, a ovelha de amagar Vem Jesus a procurar, a ovelha de amagar Vem Jesus a procurar, a ovelha de amagar Deus expresso com paixão Já queridos de honra E vencer os terrenos É verdade E cansado de andar Vai sair na arremar O que a dia com o que pode estar Com amor Com pastor Deus te chama Sua ovelha sem cessar Mostra hoje o pecador Escutar a glória e o amor De Jesus que a procura Pra salvar E escutar o gemer A honra e a que prazer Enche lá do coração Do bom pastor E comendo sem parar É ouve a abraçar E grandeira ao seu ombro Com amor Com amor Com pastor Ele se chama Sua ovelha sem cessar Mostra hoje o pecador Escutar a voz do amor E Jesus que a procura Pra salvar Já em casa Já em casa o cascou Hoje o milagre como o sol Pela ver a mesma arma Que achou E assim também Jesus Com os anjos lá na luz Se alegra pelas almas E assim também Com o amor Com o amor Com o pastor E se chama Sua ovelha sem cessar Mostra hoje o pecador Escutar a voz do amor E Jesus que a procura Pra salvar E Jesus que a procura Pra salvar Amém